Ligue as empresas farmacêuticas nunca se interessarem em produzir uma pílula anticoncepcional masculina. Isso é verdade? Queria saber porque minha mulher não toma pílula e não quer que eu use camisinha ou faça vasectomia. Se ela não quer, como eu posso fazer para evitar ter um filho? Olha só, meu amigo, existem sim linhas de pesquisa para o desenvolvimento de anticoncepcionais masculinos. O que acontece é que eles são mais difíceis de serem produzidos, porque muitas vezes eles são efetivos, mas eles comprometem a fertilidade do homem quando ele quer voltar a ter filho. O método atualmente disponível, mas não está comercializado no Brasil ainda, é uma combinação de uma pílula de hormônio associada a uma injeção mensal a cada três meses. Enquanto isso, a gente depende muito dos métodos baseados sim na mulher. São os métodos anticoncepcionais do tipo pílula, do tipo implante, do tipo dil e por aí vai. O que acontece é que como a mulher tem um ciclo, fica mais fácil de interferir em alguma fase desse ciclo. Já o homem tem uma produção constante de espermatozoides. Aí, pensar no método que atui o tempo todo e que depois não comprometa a fertilidade é mais complicado mesmo. Vocês têm aí poucas alternativas. Laqueadura ou vasectomia são considerados também métodos definitivos. O que eu acho que vocês têm que fazer é conversar um pouquinho sobre preservativos, sobre camisinha. Se ela não curte camisinha de borracha, pensar, por exemplo, em preservativos de poliuretano. Tem uma sensação, tem um cheiro, tem uma sensibilidade diferente das camisinhas de borracha, como um método para ajudar vocês. Enquanto a gente não tem aí um método efetivo aprovado para tratar essa questão de evitar a gravidez no homem. Um anticoncepcional masculino. É isso aí. Qualquer coisa, volta a escrever para a gente. Uau!